Música Fala pessoal, FMNATAN Bom, como prometido, assim que saiu a edição número 3 Eu tô aqui gravando e vou tentar postar hoje mesmo Dia 1º de março Infelizmente era pra ela ter saído antes Mas ela acabou saindo só agora Mas mesmo assim não interessa, eu tô aqui pra trazer ela inteira Na íntegra pra vocês, traduzindo tudo que tá aqui Já que a comic sai apenas em inglês Eu não sei se futuramente eles vão trazer uma versão Em português também Tem um canal aí no Youtube chamado Carlos Uchoa Que tá traduzindo o HQ caso você queira ler depois também Pra dar uma analisada Ou alguma coisa assim, mas eu tô aqui lendo na íntegra Na íntegra, né, em inglês Aqui logo no começo do lançamento dela Então, sem enrolação, bora começar a ler Porque eu tô ansiosíssimo Tão falando que essa caqueta Mind Blow O Mr. Raffle Waffles, o Youtuber Gringo de Zombies Conseguiu acesso a ela antes, né Então eu tô bem curioso pra ver O que que a gente tem aqui Mesmo de sempre Os créditos Blá, blá, blá Blá, blá Aí Onde a gente parou Ok Aqui, da onde a gente parou mesmo Um ponto de saída seria ótimo Russma acha que o Cabeça de Ovo Quer encontrar uma porta Onde está a abertura transdimensional Que nos permitiria sair daqui Stullinger Tá chegando, tá chegando Sim, bom É melhor chegar logo Porque Eles também estão chegando Vem cá, vem cá Diga adeus Ele está liderando eles Esse é o motivo deles agindo Eles estarem agindo inteligente Eles estão protegendo ele Então o Russma tem que dar pra ele Uma coisa pra ele se proteger Seu amigo devia abrir o portal agora O meu amigo não tá respondendo Minhas ligações Nossa, mano Os caras tão acabando com os zumbis Talvez vocês dessem pra ele Talvez se dessemos Pra Pros zumbis Esse elemento Você está louco Você não Você não pode Ser razoável com os zumbis Eles não Pensam Eu não consigo ser razoável Com nenhum de vocês Mesmo assim Eu continuo tentando Ó o zumbi Ristoffen, né Entre aspas Muita gente teorizando Que esse zumbi poderia ser a Samanta Olhos amarelos E corpo do Ristoffen Já que Em teoria O Ristoffen Trocou de corpo com a Samanta Lá na Moon Depois pra poder entrar no MPD E nada se sabe Com o que aconteceu Com o corpo dele depois Vamos ver Ele vai salvar a gente Esse não é o jeito que eu vou morrer Eu sou útil Ele precisa de mim Finalmente Eles deram elementos pra ele? Pra eles? Não, não deram Não deram Tá Ele abriu o portal Ristoffen abriu o portal pra ele de novo Eu disse pra vocês Eles entram no portal Agora sim Você pode ficar de boca aberta Com os aparelhos depois Malton Agora é hora de correr Misty Eu... Why are you keeping... Por que você tá deixando Essa merda aberta? Você quer que os zumbis sigam a gente? Os zumbis estão seguindo eles Obviamente Nós precisamos ir pra algum lugar seguro Ah é Porque isso é uma coisa Que a gente encontra o tempo todo Por aqui Por que nós devemos Ouvir você? Is your super... O seu... A sua comunicação super natural O seu sistema de comunicação super natural Sobrenatural Tá dando pra você alguma instrução? Não Então Esse... Então por aqui Uma ajuda ia ser boa O Russman está começando a sentir Que a voz máscara do Stullinger Quer que eles sigam a gente Olha os Stoffing ali atrás Eu não... I believe that I can... Eu acredito que eu posso... Não Você ia dizer que você consegue ativar alguma coisa Pra pará-los, não é? Eu... Bom A última vez que você tentou isso A gente acabou com os zumbis E aquelas coisas Aquelas coisas eram os... Eu não lembro o nome deles Os... Aqueles animais, né? Mutagênico É... Mutagênico com coisas de 115 também Basicamente... Bom Eu esqueci o nome deles Não interessa Não venha o caso I think it's highly unlikely that they've been Eu acredito que seja improvável que isso vai... Sejam bem-vindos A BAPU Meu Deus É a Sofia, velho Eita Eu falei, caramba Eu falei, eu teorizei que esse negócio que ela ia aparecer Que ela era a inteligência artificial que ia aparecer Welcome to the zero Sejam bem-vindos à base zero Por favor Digam seus códigos de acesso agora E agora nós temos fantasmas German... Fantasmas alemães? Por que ele está falando dessa forma? It's not a ghost, you idiot Não é um fantasma, seu idiota É um tipo de interface holográfica Para o sistema que faz esse laboratório funcionar Tá Ele está basicamente dizendo que ele chutaria Que isso é baseado em uma pessoa de verdade Uma mulher de verdade Por favor, digam seus códigos de acesso agora Fascinante O que você fez, seu nerd desgraçado? Acesso negado Medidas de contenção Ativadas Isso não é bom Eu disse pra você O que eu disse pra você A situação está na mão Fica tranquila Eu acho que as nossas circunstâncias foram melhoradas Como exatamente? Observe Oh, louco É verdade, mano Agora os movies não passam mais Aê, caralho Alright, man Tudo bem Ok, você tenha feito uma coisa boa, Malton É I mean, it's great É Eu Quer dizer, é ótimo Mas a gente ainda está preso aqui Now we have time I can make this system Do what I would like Agora que nós temos tempo Eu consigo fazer esse sistema Fazer exatamente o que eu gostaria que ele fizesse Ó, o zumbi Stoffing Um inteligentão, né Vai fazer alguma merda You don't need to do that Você não precisa fazer isso Eu quero fazer isso Além do mais Eu estou testando uma teoria Ele é aquele Ele é o cara Ele é quem eles estão protegendo Ele é o líder O saco de carne não tem nenhum líder Eles não tem mente Eles não tem pensamentos Aquele Aquele That one isn't Aquele lá não é um saco de carniça sem pensamento Daí Sofia fala Armas detectadas Ativar contra medidas Oh, merda Malton Nós temos um problema É, eu posso ver isso You are not permitted A Sofia fala Vocês não estão permitidos Eu vou estar Ó, uma cifra Uma cifra? É, uma cifra Pelo jeito bem mais simples que os outros Não, não, não Malton Ah, there's a way out There's a way out Oh, Stollinger Tem que ter um caminho Pra fora Tem que ter um caminho pra fora Tem um caminho pra fora Tem um caminho pra fora Tem um caminho pra fora Mais uma Pera, mais uma cifra ali Mais uma toda Tão perto assim Uma da outra Beleza Malton Well, there you go Aí É Conseguimos Eu acredito que sim Eu posso desativar um dos Painéis Puta merda Ele desativou Errado Ó Eles estavam presos E em um lado tinha os zumbis E em outro lado tinha eles, né Ele ia desativar o painel dele Pra eles poderem vazar Ele desativou errado, mano Puta que pariu Nem tá puta esse zumbi Corram, corram, corram Malton Ah, foi um jeito Inteligência máxima ativada Just one is it Ah, agora Agora Ela tá realmente falando como ela Não é mais uma inteligência artificial Não é mais uma inteligência artificial, né Tipo, é a própria Sofia falando O que você acha que você está fazendo Então, Lace and Tudekom O Malton se falando Não escute Não escute o computador Só continue Merda Você sabe que se você não tivesse desativado As contramedidas energéticas Esses zumbis não estariam Seguindo você Não tá ajudando Oh, I'm a very Oh Me desculpe Você acha Que eu estava Oh, me desculpe Você acha que o meu objetivo Era ajudar em Indusos Do you have any idea Where we're going Você tem alguma ideia De onde a gente tá indo Longe Alright, certo Voltou pro Malton I am sick Eu tô cansado de correr O seu O seu Batimento cardíaco Parece estar Perigosamente alto Oh, meu querido Oh, meu cara Eu espero mesmo Que os zumbis Não encontrem você Nesse estado Eu preciso encontrá-lo Seria uma vergonha Se alguém Seria uma vergonha Se alguém guiasse eles Até os intrusos Vai se fuder Sofia Muito cuzão Rosman Rosman tá vendo as flechas Ótimo A inteligência artificial Está liderando os zumbis Está levando os zumbis Ela tá ligando um monte de flecha Pra seguir eles Trancado Normalmente Eu estaria preocupado Em conservar munição Mas Melhor viver Através de Poder de fogo Do que continuar Vivendo desse jeito Vamos lá Ah, gente Olha só O que que a gente Tem aqui, mané O Ted O motorista do ônibus Tava aí, pelo jeito Deve ser aí Que eles vão conseguir ele Ah Aquilo, cara Aquilo atrás Parece um cajado Mas E perto desse cajado Parece a esfera vril Parece muito a esfera vril Num tamanho bem maior Mas vamos manter Ó, o escudo Da Shadows of Evil Ali no canto inferior Direito É Não necessariamente Da Shadows Mas bem parecido Com o molde, né Vamos focar Isso aqui em outro vídeo No momento aqui É só a leitura A Mitch falou Meu Deus Puta que pariu Merda Daí tá abrindo alguma coisa No pé dela Ela pulou O Russman caiu Não Peguei você Mas quem me pegou Ah Altering life É Mudando o suporte de vida Ah Eu não sei o que isso quer dizer Talvez ele tem Ela tem Ela esteja tirando o oxigênio Desse as tubulações Que ele tá agora É Merda Merda de inteligência artificial Isso é menos do que o ideal Nossa Boa sorte com o gás colorídrico Fluoride Eu não sei É um gás venenoso E É É Se fodeu Merda 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 Tá Eu não sei se é como é que acabou Pode ser que tenha acabado Ou pode ser que esteja passando ainda Ali tem outra cifra Tá Não acabou Nossa senhora Ele escapou É Eu pensei que sim Você não pode ter gás Clorino Clorídrico Sei lá Corroendo os seus sistemas Pode Ele entrou na sala dos sistemas dela E tem mais uma cifra ali Caralho Eu acho que essas cifras estão se completando Eu acho que vai formar uma frase só Eu sou um programa razoável É É Eu sou um programa razoável Eu tenho certeza De que nós podemos discutir isso Ah Ele vai destruir ela Sim Você poderia me deixar distraído Enquanto você É Testar um sistema Enquanto você arruma outros sistemas Pra lidar comigo Ou Ah Ele vai destruir ela Completamente Como você é tão pesado Você é um apocalipse Puta que pariu Rosamund sempre consegue achar um bom lanche De frente de algumas pessoas Eu não sei Eu não sei Do que você está falando Não Não me faça Soltar você Ah I didn't Ah I didn't Aquilo não tinha gosto de galinha What? E o zumbi apareceu Fudeu Merda Ah eles tiraram ele Conseguiram Merda Isso não vai parar eles Vai Lost my best Eu perdi minha melhor arma You should exit Você deveria sair dessa sala Vai pra esquerda Esquerda E depois direita Ah And I would do so with haste E eu faria isso com rápido Com gosto Já que eu acredito Que as medidas de segurança Vão Vão resetar Ah Bem devagar Malton você está vivo O que aconteceu com Ah Ah O fantasma brilhante alemão It wasn't You know What never mind Ah tá Não foi Você sabe Ah Ah Esquece Foi um fantasma We had a calm and Rational discussion With an ex A gente teve uma Discussão calma E racional Com o machado So Where Are we Então Onde nós estamos Indo Caralho Que que é isso Ele está na sala principal Beleza Eu acho que eu devia Reconhecer esse lugar Mas Eu não estou Reconhecendo Ok Certo Vamos Continuar We're going to need to smash That glass Nós vamos precisar Quebrar aquele vidro Que tem um vidro ali Naquelas árvores Essa porta Não vai segurar eles Por muito tempo Eu acredito Eu acredito Que esse é o motivo De nós estarmos aqui Whatever Não interessa Independente do que Esse dispositivo Seja Você não sabe Você deveria tentar Falar com o computador Que foi Uma lobotomia De machado Com o machado Como eu estava dizendo Esse dispositivo Parece que foi feito Para o elemento Que nós encontramos E parece que precisa De quatro humanos vivos Para ativá-lo O que eu acho Que não é uma coincidência Sim, sim Meu amigo Meu amigo Diz que É o nosso propósito Que nós estamos aqui Para ativá-lo Oh, agora ele está falando Alguma coisa Bom De qualquer modo Qualquer coisa Que nós estejamos fazendo É melhor nós fazermos agora É melhor nós fazermos agora Cada um de nós Tem que ficar em uma dessas estações Já tem duas cifras aqui de novo Tem uma na 2 E uma na 7 É um 7 Aquilo parece um 7 Já são 3 What the actual Que É, ela fala What the actual fuck Tipo, caralho Que porra é essa Mais uma Caralho Caralho Mais 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 Olha ali Meu amigo Diz Meu amigo Diz que Isso era para acontecer O sangue Ah não Ah não Ah não Gente É os frascos de sangue É aí que eles pegam Mané Opa Os frascos de sangue Dos personagens da trans Vocês lembram daquela Meio que Junção dos nomes deles Era Samuel Stullinger SS Misty Brighton MB Malton Malton Não lembro o sobrenome dele Malton Johnson MJ E o Russman Que é só R Então Aí eles estão pegando Frascos de sangue Meu amigo Diz que isso era para acontecer O sangue é a maneira De que We are human Ah o sangue é a maneira De checar que nós somos humanos E não eles Mentira O sangue é para outro propósito E tem mais uma cifra ali Agora o que? Eu acredito Que nós vamos ver agora Uma luz grande Puta que pariu Nós estamos Did we fix Nós arrumamos o mundo? Nós salvamos o mundo? Caralho gente Oh na moral Mindblow É pouco Eu falei no começo Que disseram que era Mindblow Mas meu Deus Agora eu acho que vai virar A loading screen Dos mapas anteriores Eu estou muito curioso Para saber qual vai ser Porque eu vou fazer análise E fazer um vídeo só para ela Vamos lá Bom Essa é a loading screen Da Natyron Totem Com algumas mudanças Muito significativas Muito mesmo Uma delas Eu não vou falar Porque eu vou deixar Para outro vídeo Isso aqui foi um vídeo de leitura E vai ter análise Disso aqui Como sempre teve Assim como vai ter análise Das cifras Vai ter teoria Dessa HQ Que me deixou Completamente animado Então eu conto com vocês Vamos ver se a gente chega No 115 likes Não esquece de compartilhar O vídeo para um amigo Que eu conto demais Se você vai compartilhar Para mais ainda Melhor ainda Mais um amigo Já está ótimo É a parte mais importante Like, comentário Compartilhar para um amigo Assim como eu quero Que vocês deixem suas teorias Nos comentários Que vai ser muito importante Para a gente poder conversar E desenvolver umas teorias novas Então muito obrigado Se você viu o vídeo até aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Só para garantir né Não Fim do livro É isso mesmo Muito obrigado Vocês são fodas Compartilhar 115 likes Vamos lá Comentário Tamo junto Valeu Falou Até mais